Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Os que vão à igreja, como sentamos agora em Nigéria, não sabem se volverão com segurança. Este padre que acabámos de escutar está a falar da Nigéria. As suas palavras são poderosas. Eu penso mesmo que será difícil prestar-se um maior tributo aos cristãos deste país africano do que dizer-se isto que o padre Patrick acaba de referir. Na Nigéria, quem vai à missa, quem vai à igreja para rezar, não sabe nunca se vai regressar a casa, são e salvo. Isto é brutal, é uma ameaça incrível a cada pessoa, a cada cristão. Mas apesar de todas estas ameaças, de toda a violência, de todos os atentados, de todos os crimes, apesar de tudo isto, as igrejas na Nigéria estão sempre cheias de fiéis. Numa altura em que se registraram vários ataques contra a comunidade cristã neste país, este vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, a Libéria. E vamos falar da Libéria porque o Secretariado Britânico da Fundação AIS decidiu financiar todos os projetos da instituição de apoio à igreja deste país. Daqui a pouco nós vamos escutar a diretora do Secretariado da AIS do Reino Unido a explicar o que vai fazer, mas antes disso é preciso conhecer um pouco este país, a Libéria. Este é, Catarina, um dos países mais pobres do mundo. Sim, Paulo, é um dos países mais pobres do mundo e também um dos menos desenvolvidos. E isso explica-se talvez um pouco por causa da sua história mais recente, não é? Portanto, a Libéria, que está situada na África Ocidental, tem uma história marcada pela tragédia da Guerra Civil. É uma guerra que durou quase 20 anos, Paulo, e que terminou em 2003 com quase, com cerca de 250 mil mortos. Podemos dizer, de alguma forma, que a Libéria é um país assombrado por esse passado. Sim, sem dúvida, Paulo. Primeiro foi a escravatura, não é? Depois tivemos então a Guerra Civil, que durou quase 20 anos, que terminou agora em 2003, como dissemos agora há pouco. Portanto, terminou a guerra, mas as suas consequências, como é óbvio, não terminaram e continuam bem visíveis na população, através da pobreza e também na memória daqueles que viveram, que passaram por todos estes momentos dramáticos, que é uma guerra civil. Guerra que teve, importa dizer isto, um saldo, vá lá, tenebroso, não é? Sim, Paulo, porque, como eu disse há pouco, tivemos mais de 250 mil mortos, mas também para além disso tivemos mais de 800 mil deslocados. Portanto, tivemos milhares de pessoas que foram mutiladas, que foram violadas durante este conflito que até incluiu, Paulo, criança-soldado. Uma violência que continua presente também no cotidiano da Libéria, que é, como já se disse, um dos países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo. Exemplo disso, a esperança média de vida não ultrapassa os 45 anos. É verdade, Paulo. E além disso, não nos podemos esquecer também que quase metade da população é analfabeta e é subnutrida. Portanto, a guerra é apenas uma das tragédias, digamos, desta forma, de tudo o que aconteceu ao longo da história na vida deste país, da Libéria. Portanto, é o único país que não foi colonizado por nenhuma colónia europeia, por nenhuma nação europeia, melhor dizendo. Além disso, além da guerra houve depois o Ébola, portanto, que é uma epidemia que infelizmente nunca foi erradicada, portanto, continua. E, recentemente, tivemos também a pandemia do coronavírus, claro. Entretanto, a Libéria teve eleições presidenciais. Foi em novembro do ano passado e o novo presidente, Josef Neuma Boakai, que ganhou o prebichito George Weah, o antigo futebolista, o primeiro africano a vencer a bola de ouro, o novo presidente dizia que tem agora uma tarefa enorme à sua frente. Há muita coisa para fazer neste país para tirá-lo da miséria. Sim, sem dúvida, Paulo. Há muitas prioridades que se colocam neste momento ao novo governo, à nova administração, portanto, temos neste momento, isto é curto e mete prazo falando, não é? Claro. Temos que tirar o país da pobreza, como o Paulo acabou de dizer, mas também temos de promover, o governo terá de promover a questão da agricultura, o sistema de saúde, o sistema de educação, combater a corrupção que existe no país, a desigualdade de género, portanto, são apenas algumas das batalhas que têm que travar nestes próximos tempos, portanto, e são batalhas, Paulo, que vão exigir o compromisso de toda a população, de todo o povo. E é aqui, precisamente, que entra a Igreja. A Fundação AIS está profundamente empenhada no apoio aos sacerdotes, às religiosas em missão na Libéria e o Secretariado Britânico da AIS assumiu mesmo a responsabilidade por todos os projetos. É verdade, Paulo, e por isso é então a Fundação AIS lançou esta campanha de sensibilização para a urgência de ajuda à Igreja deste país africano e a minha colega Caroline Hull, que é diretora do Secretariado da AIS no Reino Unido, está muito empenhada em tudo isto, porque esta também é uma oportunidade, Paulo, para se mostrar, para se levar algum apoio para atenuar o sofrimento de toda esta população e alimentar ao mesmo tempo a fé num país que tem uma das comunidades católicas mais pobres de todo o mundo. Caroline Hull, então a diretora do Secretariado Britânico da AIS, está mesmo apostada nesta ajuda à Libéria. E até gravou uma mensagem. Para quê? Para mobilizar os benfeitores e os amigos da ajuda à Igreja que sofre do Reino Unido. Vamos ver agora essa mensagem. Today, I'm asking for your help to support the Church in Liberia, one of the poorest and least developed countries in the world. The Catholic Church in Liberia is small, but it's growing quickly. ACN's pastoral projects provide Liberia's Catholics with what they need to live out their faith, access to the sacraments, construction of churches, well-trained and well-equipped clergy and sisters. Over the next two years, Aid to the Church in Need UK will fund every single ACN project in Liberia, so we need your help. This is an amazing chance to learn about the people and stories behind our projects and to watch the Church grow in bustling cities and remote villages all over this West African nation. I'm Caroline Hull, the National Director of ACN UK, and I'm inviting you to join me in offering prayers and support to the Church in Liberia. Please work alongside me and the whole ACN team to ease the suffering and nurture the faith of some of the world's poorest Catholic communities. Thank you. Foi a diretora do Secretariado Britânico da Fundação AIS a explicar a urgência da campanha que foi lançada no Reino Unido de apoio à Igreja da Libéria. Este é um país praticamente desconhecido dos portugueses e por isso vamos agora, e ao longo das próximas semanas, conhecer alguns dos protagonistas da Igreja da Libéria. Bom, e daqui da Libéria vamos agora ao encontro do Papa Francisco, que todos os meses nos oferece um vídeo que é uma autêntica aula de catequese e que em maio, neste mês de maio, nos procura alertar para a importância de quê? Da formação das irmãs, dos religiosos e dos padres. Nós vamos já escutar o Santo Padre, mas antes disso, Catarina, eu gostaria de sublinhar um pouco este ponto que é talvez um dos menos conhecidos do trabalho da Fundação AIS, que é o do apoio à formação dos padres, das irmãs, dos seminanistas. É verdade, Paulo, tem toda a razão e de facto talvez será esse um dos lados menos conhecidos da nossa missão e também do nosso trabalho, mas também ao mesmo tempo de toda esta genosidade, este resultado da genosidade imensa dos nossos prefeitores e amigos em todo o mundo. Portanto, e de facto, para além disso, para além de ser desconhecido, é de facto um dos principais pontos, um dos principais projetos que nós temos, uma das principais missões que nós temos de facto de apoiar esta formação. E portanto, é incrível pensarmos, Paulo, que por exemplo, um em cada oito seminaristas em todo o mundo são apoiados graças à genosidade dos benfeitores da Fundação AIS e ao mesmo tempo posso dizer que dos padres é praticamente igual. Portanto, um em cada dez padres no mundo é apoiado graças à genosidade dos benfeitores da Fundação AIS. E quanto às irmãs, como é? Bom, Paulo, é um pouco menor esta porcentagem. Portanto, a Fundação apoia anualmente cerca de 21 mil irmãs em todo o mundo, ou seja, uma em cada dez irmãs no mundo é apoiada através da genosidade dos benfeitores da Fundação AIS. São números impressionantes. Sem dúvida, Paulo. São números impressionantes e também mostram o que é esta genosidade imensa dos nossos benfeitores em todo o mundo, desta vontade de dar, de apoiar de facto efetivamente a Igreja para continuar a sua missão, porque é importante ajudarmos a formação para que a Igreja possa manter-se viva, possa continuar a sua missão. Portanto, de facto, como nós dizemos aqui tantas vezes, Paulo, nos nossos programas e em tantas conversas que temos, de facto os benfeitores são a alma da nossa instituição e sem eles não seria possível fazer nada e este trabalho em concreto, este aspecto em concreto é graças a esta genosidade imensa dos nossos benfeitores. Muito bem, excelente. Depois ficámos a conhecer um lado menos conhecido, mas não menos importante do trabalho da Fundação AIS. Vamos então escutar o Papa Francisco no vídeo deste mês, deste mês de maio, dedicado à formação, precisamente à formação das irmãs, dos religiosos e dos seminaristas. Cada vocação é um diamante em bruto que tem que pulir, trabalhar, ao que tem que dar forma em todas as suas caras. Um bom sacerdote, uma monja, devem ser primeiro de tudo um homem ou uma mulher formados, trabalhados por a graça do Senhor. Personas conscientes de seus limites e dispostas a levar uma vida de oração, de dedicação ao testemunho do Evangelho. Su preparação tem que ser integral, deve desenvolver-se já desde o seminário e do noviciário, em contacto directo com a vida das outras pessoas. Isto é fundamental. A formação não se acaba em um momento determinado, mas que vai continuando ao longo de toda a vida, ao longo dos anos, integrando a pessoa intelectual, humana, afetiva, espiritualmente. E também sua preparação para viver em comunidade. Tan enriquecedora é a vida em comunidade, porque às vezes pode ser difícil. Porque não é o mesmo viver juntos que viver em comunidade. Oremos para que os religiosos, as religiosas, os seminaristas, crezcan em seu caminho vocacional através de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunidade que lhes leve a ser testigos creíbles do Evangelho. Na semana passada falámos aqui do Sri Lanka. Isto a propósito do quinto aniversário dos brutais atentados terroristas do domingo de Páscoa de 2019. Atentados que causaram 276 mortos e mais de meio milhar de feridos. Hoje vamos voltar a falar deste país para conhecer um pouco melhor esta comunidade cristã cuja fé foi tão duramente posta à prova. Mas para já importa recordar que está em marcha, Catarina, o processo para a canonização das vítimas. Sim, Paulo, como contámos aqui na semana passada, no nosso programa, portanto, a Igreja do Sri Lanka avançou então com este pedido formal para o arranque do processo para a canonização dos fiéis que morreram então em consequência destes atentados terroristas de há 5 anos e agora acaba o Dicastério para a Casa dos Santos, a tramitação normal do processo. Estamos a falar então dos ataques terroristas porque explodiram bombas, explodiram bombas em 3 igrejas e também em 3 hotéis. Sim, Paulo, foram em 3 hotéis de luxo e também em 3 igrejas, portanto, a de São Sebastião de Negombo, a de Santo António de Cochichicade e a de Sião de Baticaloa, que pertence a esta última comunidade evangélica, portanto, todas as vítimas mortais, Paulo, 171 eram fiéis católicos. Portanto, os atentados que estamos a falar foram reivindicados logo pelo Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico, mas o governo local inclinou-se desde o princípio para outra organização terrorista. Sim, Paulo, as autoridades de Sri Lanka no início inclinaram-se então, ou atribuíram na altura, logo no início, a responsabilidade a um outro grupo terrorista, que é conhecido localmente como o National Tahit Jamat, que teria então recebido apoio do exterior para organizar este e para levar a cabo estes incidentes, estes ataques. Muito bem, obrigado, Catarina. Estamos, portanto, a recordar os atentados, os brutais atentados terroristas do domingo de Páscoa de 2019 no Sri Lanka. Nós já sabemos que no conjunto morreram 279 pessoas, das quais 171 eram fiéis católicos que assistiam à missa da ressurreição nas igrejas de São Sebastião de Negombo e de Santo António de Cochichicade. Bom, vamos agora escutar um testemunho que é muito importante sobre aquilo que aconteceu. O padre Janit, mal soube que tinham explodido as bombas, dirigiu-se logo apressadamente para a igreja de São Sebastião. Recentemente este padre esteve em Paris, onde agora está a estudar e a viver. Ele é o capelão da comunidade singalesa, na capital francesa, e ele lá recordou o que viu, mal entrou no templo, neste domingo de Páscoa de 2019. Era uma cena sangrenta e aterradora. Diz que j'ai eu l'information, je me suis rendu à l'église de Katoa Pitya, où la bomba avait explosé à 8h25, en pleine messe. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que j'ai vu. Il s'agissait de scènes sanglantes et terrifiantes. Des corpos inondés de sang, les uns sur les autres. Des enfants derrondent en cherchant leurs parents. Certains ont même eu du mal à retrouver leurs propres enfants, car les corpos n'étaient plus reconnaissables. Les toits s'étaient effondrés, effondrés, le sang était partout. Les personnes décédées ne disposaient plus de toutes les parties de leur corps. Toutes les villes pleurent et rirent sans comprendre ce qui s'est passé. Ce jour-là, le pays a été sur le choc. Puis la colère, au milieu de la détresse, est montée. O padre Janet, que acabámos de escutar, correu para a igreja de São Sebastião, em Cochichicade, mal soube que tinhas podido uma bomba durante a missa, neste domingo de Páscoa de 2019. Esta não é uma localidade qualquer. É uma aldeia antiga, profundamente católica. A tal ponto que é conhecida como a Pequena Roma, tal o número de santos e de imagens de Nossa Senhora que se encontram por lá. Bom, esta foi, de facto, a comunidade mais atingida pelos atentados. Houve mais de 100 mortos só nesta paróquia. A tal ponto que, como nos vai contar já de seguida o padre Gregory Vagira Silva, um nome que atesta também bem a memória da presença portuguesa nesta região, a tal ponto dizia que foi necessário fazer um novo cemitério. Um cemitério que, seguramente, se vai transformar agora em diante num local de pregonação, agora que o processo de canonização destes homens e mulheres, destes fiéis, está então a avançar. Katuapitia é uma aldeia católica muito antiga. Vêem-se imagens dos santos e de Nossa Senhora por toda a parte. É onde se concentra a maior população de católicos. Por isso é chamada Pequena Roma. Normalmente, há um ou dois funerais por mês. Subitamente, mais de 100 pessoas morreram numa só paróquia, numa determinada igreja. Por isso, não tínhamos espaço para as enterrar. O proprietário ofereceu-nos este terreno para termos um novo cemitério. Toda a aldeia era como uma casa funerária e todos o sentiam. Ninguém podia fazer nada porque em todas as ruas, em todas as esquinas, havia uma casa funerária. Na nossa cultura, quando alguém morre, todos se reúnem. Mas neste caso, não se podiam reunir numa casa funerária, porque em todas as casas havia alguém que tinha morrido. Vêm aqui muitas pessoas. Vêm aqui para rezar, regressam a casa e vêm cá novamente porque não conseguem atender. Não querem acreditar que morreram. É muito difícil para elas. Esta história que nos chega de um Sri Lanka mostra, que os cristãos, em tantos países do mundo, em tantas latitudes, enfrentam, de facto, ameaças, enfrentam muita violência, enfrentam riscos. É o que acontece e cada vez, infelizmente, com mais frequência, em África, em Cabo Delgado, por exemplo. E voltamos a falar de Moçambique porque a Fundação A.S. está a promover aqui em Portugal uma grande campanha de solidariedade com a igreja deste país lusófono que enfrenta uma crise humanitária de enormes dimensões por causa dos ataques terroristas. Sim, Paulo, e é uma campanha que é fundamental, desta forma, para pedirmos esta solidariedade aos nossos benfeitores, pedirmos a solidariedade com esta igreja que é tão necessitada, com esta igreja da Diocese de Pemba, que tenta, neste momento, socorrer milhares de pessoas que perderam tudo, que ficaram sem nada, que fugiram dos terroristas e que agora estão, efetivamente, estão à mercê desta ajuda, desta solidariedade que possa existir e, por isso, nós temos de fazer alguma coisa para ajudar esta igreja de Pemba. Aliás, o próprio nome da campanha diz tudo. S.O.S. por Cabo Delgado. Sim, e é mesmo um S.O.S., Paulo, porque nós estamos em contacto, temos estado em permanente contacto com a igreja moçambicana e podemos, e posso garantir a quem está lá em casa a ver-nos, que, de facto, a situação é muito, muito preocupante. Portanto, os ataques têm sucedido a um ritmo alucinante, com muito intensos os ataques e podemos dizer, então, que desde o final do ano passado, Paulo, as populações de Cabo Delgado vivem constantemente aterrorizadas. Esta campanha de que estamos a falar também é urgente, porque estamos a falar, importa sublinhar esse aspecto, estamos a falar de um dos países mais pobres do mundo. Sim, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, como todos sabemos, e estamos a falar também, Paulo, em milhares de pessoas em fuga, porque há pessoas que, de repente, viram as suas aldeias, as suas casas serem atacadas, a serem destruídas, as suas igrejas também serem destruídas, serem queimadas. Portanto, pessoas que viram familiares, amigos a serem mortos, a serem raptados, enfim, tem sido uma tragédia que se tem batido sobre Cabo Delgado, uma tragédia sem fim, e por isso esta campanha é, de facto, um gesto de solidariedade para com este povo irmão, para com todos estes cristãos que tanto têm sofrido nestes últimos tempos. Esta campanha de que estamos a falar levou, inclusivamente, a Fundação AIS a produzir aqui em Portugal uma pequena revista, um boletim onde todas estas histórias são contadas e onde se dá voz a esta igreja que procura socorrer os milhares de moçambicanos vítimas do terrorismo. Sim, Paulo, é uma pequena brochura, um pequeno relatório, não é? Que é importante para que todos possam compreender exatamente a dimensão do que se está a passar em Moçambique. Portanto, e aproveito aqui, Paulo, esta ocasião para deixar aqui o convite a quem não tiver este boletim, não tiver este relatório, pode entrar em contato connosco, nós fazemos chegar este relatório. Portanto, é uma pequena revista, uma pequena brochura, como eu dizia, basta ligar para o nosso telefone, para o 217544000, ou então através do nosso site, em fundação-ais.pt, e pedir, de facto, este relatório. É gratuito, portanto, basta pedir que nós enviemos com todo o gosto para ficar com mais informações, para saber exatamente o que se passa em Moçambique. Muito bem, obrigado, Catarina. Fica aqui esse desafio. Se quiser receber esta revista, esta pequena brochura sobre Moçambique, sobre Cabo Delgado, basta pedir. Já sabemos que a campanha da Fundação AIS tem um nome que não permite duas leituras, SOS por Cabo Delgado. Como a Catarina referiu, mesmo agora, a Fundação AIS tem estado em ligação permanente com a Diocese de Pemba e de lá só se têm escutado, de facto, gritos de socorro. Gritos de socorro do Bispo Dom António Juliás ou, por exemplo, gritos de socorro do Padre Fonseca, que tem sido incansável também na denúncia do que está a acontecer no norte de Moçambique. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. A violência perpetrada neste distrito nas duas últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas com destruição de habitações e instituições. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. São tantos os rostos em êxodo, atônitos, tristes, com um sorriso de desespero. Carregam alguma trocha na cabeça ou na única bicicleta familiar. É tudo o que agora lhes resta. Certamente não tarda que chegue a fome, a sede e as doenças. O risco maior é de serem rostos esquecidos em função de outras guerras do mundo. Definitivamente, não podemos ficar sem fazer nada. Não é momento de nós nos calar, não é momento de cruzar os braços. É momento de gritar algo. Queremos socorro em Cabo Delgado. Queremos ajuda imediata para resolver-se esse problema. Neste momento, o povo precisa de comida, o povo precisa de cobertores, o povo precisa de um abrigo. A situação é catastrófica no plano humanitário. Eu, Padre Fonseca, tenho acompanhado e sei muito bem o quanto vocês conseguem e o quanto é urgente na Diocese de Pema. Por isso, sem muitas palavras, o que eu digo é socorro, SOS para Cabo Delgado, ajuda urgente para o povo de Cabo Delgado. A Diocese de Pema agradece e nós que somos de Cabo Delgado agradecemos desde já. Pedimos, de diversas formas, a vossa ajuda com urgência. E Deus abençoe-vos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a rebutar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. Saiba como pode ajudar. Ligue 21 754 40000 ou visite a página na internet em fundacau-ais.pt Depois deste apelo tão veimento por socorro por Cabo Delgado, vamos agora até a China, vamos até a Andiocese de Macau ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas, ele conta-nos sempre uma história relevante ou uma notícia da vida da Igreja nesta região do globo. No passado domingo, celebrou-se o quarto domingo de Páscoa. Este domingo é também dedicado às vocações. O bispo Dom Stephen Lee, ao final do dia, presidiu uma missa em que foram celebrados os jubileus de vida consagrada de nove sacerdotes e irmãs. Mais precisamente, foram dois padres e sete as irmãs que receberam de Dom Stephen Lee os diplomas que testemunham dezenas e dezenas de anos de missão aqui em Macau. Também nesse dia, circulou o óbulo de Pedro, dinheiro que será entregue à Santa Sé e com ele o Papa Francisco que irá reforçar as missões e também as vocações, dois conceitos que estão interligados em todo o mundo. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos, temos ainda muito para lhe apresentar. Nós, desde a consagração, por exemplo, da Fundação AES, a Nossa Senhora de Fátima, até à jornada ininterrupta de oração do Terço pela Paz que está a ser promovida esta jornada aqui em Portugal pela AES, até também à situação dramática que os cristãos vivem na Nigéria. Estes são alguns dos temas que preparámos para si, mas iremos ainda escutar um pouco da entrevista com o Miguel Cardoso, o artista plástico, autor da exposição Liberdade Garantida que está patente ao público no Museu de Ocesano de Santarém e que fala precisamente sobre a perseguição religiosa no mundo. Mas tudo isto vai ser só depois de um breve intervalo. Até já. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós estamos tentando ser Jesus. Por sua ajuda e apoio, nós estamos capazes de trazer o Espírito para as pessoas. Muito obrigado. Deus te abençoe. Você nos dá esperança e você está colocando um sorriso em nossas faces. Muito obrigado. Cada dia, cada dia, cada noite. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти из этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько... Но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это был настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы километра 3-4, мы проехали, чтобы нас не убило. Мы с Апорожьей на львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Очень спасибо большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят. Нам здесь беспокоено, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Мы очень красивые дома, потому что ты нас поддерживаешь. Так что, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Ivo, comigo está a Catarina Martins de Betancur, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis ao que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Música 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 Em 7 de maus nois 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 nois. Música Música e eles saibam de todos os dias. Ele era o raios que não deixou de sair do seu raios. Ele era um grande irmão, e ele era muito importante. Ele era muito importante. E até o meu pai? E aí E ele sempre nos ameaçou para fazer a nossa vida melhor para nós e o que estávamos ao redor. E sem que nos ameaçou a nossa confiança. Até que os irmãos dos islãs, que ficam em um lugar, não se tornaram. Ele sempre nos mandou qualquer coisa que eles conseguem com a comida e a comida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima esteve na sede da Fundação AIS em Königstein, na Alemanha, e Regina Lins, que é a Presidenta Executiva Internacional da Instituição, sublinhou esta ligação da ajuda à igreja que sofre à mensagem de Fátima e reafirmou que a Virgem que apareceu aos pastorinhos em 1917 é a Catarina, a padroeira da Fundação AIS. É isso mesmo, Paulo. Portanto, a Regina, a nossa Presidenta Internacional, a Presidenta Executiva Internacional, reafirmou, então, aquilo que é, de facto, um tesouro também para nós, enquanto portugueses. De facto, é absolutamente extraordinário para nós sabermos que Nossa Senhora de Fátima é, então, a padroeira da Fundação AIS, claro. E esta ligação da Fundação AIS da Nossa Senhora de Fátima já tem muitos anos. Sim, Paulo, muitos anos. A ligação é muito profunda. Portanto, o padre Werenfried van Straten, quando, portanto, fundou a AIS, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, ele sentiu-se profundamente tocado com a mensagem da Virgem, de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, em 1967, quando foram assinalados os 50 anos das aparições, o Papa Paulo VI veio aqui a Fátima, não é, para essas celebrações, e foi, então, decidido consagrar a obra à Nossa Senhora. E esse acto simbólico teve lugar, então, no dia 14 de setembro deste mesmo ano, 1967, que é a festa, o 14 de setembro, como sabemos, é a festa da exaltação da Santa Cruz. E agora, todos os anos, em Portugal, o secretariado da Fundação AIS junta os seus benfeitores e amigos para a renovação dessa consagração no Santuário de Fátima. Sim, Paulo, é um momento que vamos repetindo de ano para ano, e que é para nós muito significativo. Em setembro? Em setembro, sempre. Portanto, depois, sempre no domingo a seguir, ao dia 14 de setembro, portanto, juntamos a Fundação AIS, portanto, toda a família Fundação AIS, incluindo todas as pessoas que trabalham na AIS, assim como largas dezenas de benfeitores e amigos, que nos juntamos todos aqui em Fátima, e que renovamos, ou que voltamos a dizer as mesmas palavras que foram feitas de consagração à Nossa Senhora em 1967. Muito bem. E agora, a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS lembrou, perante a passagem de uma imagem peregrina da Nossa Senhora pela sede da instituição na Alemanha, que Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, é a padroeira da ajuda à igreja que sofre. É verdade. E não deixa de ser significativo, Paulo, também reparar que a imagem peregrina da Nossa Senhora de Fátima, que esteve, então, na nossa sede da AIS na Alemanha, em Königstein, foi precisamente uma das imagens que foram consagradas, foram abençoadas nesse ano de 1967 pelo Papa Paulo VI. Portanto, em Portugal, quando foi da celebração dos 50 anos, então, das aparições aqui no santuário. E foi na altura que foi, então, feita a consagração do nosso trabalho à Nossa Senhora. Muito bem. Um dado que ainda dá mais relevo, dá mais importância às palavras de Regina Lincha, Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS, que vamos escutar já de seguida. Dear friends, I'm very happy to present to you the Pilgrim Virgin of Our Lady of Fátima. The statue was blessed by Pope Paul VI on the 13th of May 1967 to mark the 50th anniversary of the apparitions of Fátima. And, of course, you know, the origins of SCN are very closely linked to the apparitions and to the grace of Fátima. When Our Lady, through the apparitions, she wanted to show the Church the way to triumph through love over the evil in the world. So, through prayers, through sacrifices, through consecration to her Immaculate Heart, we have done that consecration ourselves for the whole organisation, for everybody connected in some way to SCN. So, our benefactors, our project partners, our staff, our volunteers, everybody who works for this. She's our patron. She's the patroness of SCN. And we really, we count on her blessings and her intercession to God to help all those people that we want to help through our support to the projects, but also to help all our benefactors, to watch over us and protect us. So, it's a real privilege for us to have her here today. And we should always pray to her intercession for us. Thank you. Thank you. 주 so much. It's true, Paul. It's true. It's true. We will all pray together, literally, in a few words, in a few days, in a few days, during all this month of Maid. It's a challenge we put to put to the Portuguese, and I approve too, for to put to put to who is here here, but it is true. And, again, we have to be a great success. We have hundreds of people that adherize this course and receive, and that seem to be a commitment to pull together, we'll be able to do that every day. E Paulo, não são só pessoas, os nossos benfeitores não são pessoas individuais, mas há também muitos grupos de paróquias, congregações, grupos de oração, grupos de religiosas contemplativas, portanto há vários grupos que se juntaram a nós e que estão a rezar todos juntos com este objetivo comum de rezarmos pela paz. Muito bem, toda essa multidão de pessoas ou de organizações que estão neste momento a rezar pela paz tem um objetivo apenas um, que é rezar pela paz, rezar também pelo fim de todas as guerras. Sim Paulo, estamos a pedir e estamos juntos a rezarmos pelo fim das guerras, como por exemplo a que temos assistido quase todos os dias na nossa casa, a guerra da Ucrânia, a guerra da Terra Sanda também, mas também estamos a pedir o fim da violência em tantos países como por exemplo no Haiti, que nós temos falado também aqui tantas vezes no nosso programa Paulo, mas também rezar por exemplo pelo fim do terrorismo que continua a assolar todo o continente africano e muito concretamente e como já falámos também aqui hoje de Moçambique em Cabo Delgado. Portanto, tudo isto é preciso de facto nós juntarmos e rezarmos pela paz em todo o mundo. Muito bem, podemos dizer que neste mês de Maio, mês de Maria, todos estão portanto convocados para rezar pela paz. Sim Paulo, estamos todos convocados para rezarmos pela paz. Nós, a Fundação AES, sendo uma organização, uma fundação católica, acreditamos profundamente no poder de oração e por isso temos este objetivo de facto de colocar Portugal inteiro a rezar pela paz, a rezar por este objetivo comum de todos juntos rezarmos então pela paz. Por isso, peço a quem nos está a ver então, para se mobilizar, a sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, o seu grupo de oração e para se juntarem a nós. Os vizinhos. Sim, a qualquer pessoa. Portanto, o importante é que de facto todos, mesmo todos, estejamos empenhados e estejamos mobilizados com este objetivo claro de rezarmos todos juntos pela paz. É muito importante Paulo, dada a situação que estamos a viver no mundo e por isso todos somos essenciais e fundamentais para integrarmos esta corrente de oração. Rezar pela paz, fica aqui então esse desafio. Quem se quiser inscrever, e fica aqui também uma vez mais esse desafio para se inscrever, assumindo o seu compromisso pessoal de que também se quer juntar à Fundação AES para rezar o texto pela paz com a Fundação AES, pode fazê-lo na nossa página na internet em fundação-ais.pt. Rezar pela paz. Bom, um dos países onde é mais urgente acabar com a violência é a Nigéria. No início do programa nós escutámos um sacerdote a denunciar uma enorme violência contra os cristãos. Já iremos falar disso, mas antes e até para situar melhor a importância das palavras deste padre, importa dizer que os cristãos da Nigéria são sistematicamente alvo de ataques, de atentados, de uma perseguição que quase não tem paralelo neste momento a nenhum outro país. Ainda recentemente, Catarina, isso aconteceu no estado de Platô. Sim, é verdade, Paulo. Foram 39 cristãos que foram mortos numa série de novos ataques nesta região então central da Nigéria. Começou então no dia 1 de abril, portanto no estado de Platô, como o Paulo acabou de dizer, portanto é uma situação muito grave que prolongou pelo menos durante duas semanas. E os incidentes mais graves aconteceram na diocese de Panquechine. Sim, portanto os ataques começaram então na segunda-feira de Páscoa, no dia 1 de abril, e depois prolongaram-se até aos dias 12, 13 e 14 do mês de abril. Portanto foram homens armados que atacaram diversas aldeias, nomeadamente Copanale, Mandung e Bocos Town. Matando só neste raid, Paulo, neste primeiro raid, matando assim 29 cristãos, ferindo dois e incendiando ainda diversas casas e também igrejas. Mas há alguma explicação para estes ataques, para toda esta violência? Bom, Paulo, as fontes da igreja que nós contactámos, nós, Fundação AIS, dizem-nos que os ataques são da responsabilidade dos extremistas muçulmanos, não é? E que podem ser explicados pelo facto destes extremistas quererem ficar na poça das terras que pertencem aos cristãos. Portanto, pertencem aos agricultores cristãos. Portanto, temos aqui, podemos dizer, uma mistura de fatores. Portanto, temos a questão religiosa, não é? Que funciona quase como aquele elemento que vai detonar esta violência, não é? Mas depois também temos, por outro lado, este objetivo, claro, que é ter a poça das terras dos agricultores cristãos. Obrigado, Catarina. Esta informação ajuda, de facto, a perceber um pouco melhor a importância das palavras do padre Patrick Acpabio, que esteve recentemente em Madrid, num evento organizado pelos nossos colegas da Fundação AIS de Espanha e que escutámos, aliás, logo no arranque do programa de hoje. Nós preparámos uma síntese do seu testemunho. Ouçam-o com atenção, porque este é, de facto, um testemunho muito poderoso. Agora não há parte da Nigéria, onde a vida de fé não está em perigo. De sul, norte, este e oeste. Os que vão à igreja, como sentamos agora em Nigéria, não sabem se volverão com segurança. Os que estão na igreja, não sabem se vão sair de elas sanos e salvos. Nossas escolas e seminários cristãos não se salvem. O amor e a caridade são as almas mais poderosas do mundo e não as balas. Frente de los jihadistas, os secuestros e a discriminação contra os cristãos de Nigéria, Aún que nossa dignidade tenha sido subyugada e nossos direitos religiosos tenha sido roubados. E nós usaremos nossa fé, nossa última força de voluntad. E nós usamos a disposição do reino de Deus, nossa sangria para assegurar que o bem não se tenha vencido por as tinebras. Personalmente, meu medo não é Bucurã. Meu medo principal é para não falhar e abandonar a Deus. Assim que, por favor, resta por nós e presta-nos o seu amor e solidariedade. Este testemunho tão poderoso, este sacerdote nigeriano, leva-nos agora até Santarém. Leva-nos até Santarém, onde está, patente ao público, no Museu de Ocesano, a exposição Liberdade Garantida, que tem o apoio da Fundação AIS e que procura chamar a atenção precisamente para a questão da perseguição aos cristãos, para esta realidade tão dura da perseguição religiosa no mundo. Nós temos uma entrevista com o responsável da exposição, que começámos, aliás, a escutar na semana passada, Miguel Cardoso, o autor, o artista. Ele diz mesmo que esta exposição não vai deixar ninguém indiferente. Eu acho que ninguém vai sair daqui indiferente. É impossível sair daqui indiferente. Atrevo-me a dizer. E espero que essa indiferença traga frutos, não é? Que essa indiferença seja quase como a mão que lavra a terra e que planta alguma coisa e que depois essa coisa venha a dar frutos de alguma forma. Nem que seja, nem que seja, se calhar, muitas vezes, quando estamos no supermercado e cá à nossa frente ou atrás de nós está alguém que fala noutra língua ou que tem outro aspecto e nós, muitas vezes, achamos louco, mas quem é este ou quem é este que agora está aqui e que vem para aqui ocupar o meu espaço, o meu país. E se calhar, essas pessoas têm uma história de vida atrás duríssima, não é? E nem que seja, nesses pequenos gestos do nosso cotidiano e das pessoas que se atravessam no nosso caminho, nem que seja aí que nós possamos, espera, se calhar, é importante, é importante tentar perceber, é importante ter o coração disponível para perceber estas realidades. Estamos a falar de liberdade religiosa, neste caso, estamos a falar da ausência de liberdade religiosa em tantas circunstâncias e há aqui uma parceria que é com a Fundação AIS. Como é que nasceu esta ideia ou porque é que nasceu esta vontade de associar também a Fundação Ajudar a Igreja que Sofre a esta exposição? Eu parece-me que é quase um casamento óbvio, não é? Porque a Fundação AIS, um dos seus grandes propósitos é anunciar e preocupar-se e mostrar esta realidade a quem quer ver e quem quer saber e quem quer estar informado. Portanto, eu acho que é fundamental quase que a AIS esteja associada neste projeto por todo esse trabalho que têm feito e que fazem todos os dias de raiz. Para que o trabalho que a Fundação AIS faz acontecer todos os dias, para que este trabalho se possa materializar como nos dizia mesmo agora o Miguel Cardoso, é preciso a ajuda, é precisa a solidariedade dos portugueses e há uma maneira fácil, gratuita e muito eficaz de facto de ajudar esta igreja que sofre em tantos países do mundo como comprovámos aliás no programa de hoje. É verdade, Paulo. E a forma mais fácil e é completamente gratuita de facto e que vai ajudar efetivamente a minimizar o sofrimento destes cristãos que nós hoje falámos aqui tanto no nosso programa. Portanto, é através da consignação de 0,5% do nosso IRS. Portanto, basta fazermos uma pequena cruz na nossa declaração de IRS dizendo que queremos consignar então 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS. Se todos fizermos isto, Paulo, é muito fácil, portanto, basta fazer esta cruz. Se todos fizermos isto, podemos ajudar muitos mais cristãos em todo o mundo que precisam urgentemente da nossa ajuda. Muito bem, obrigado. Como preencher esta declaração? É muito fácil, mas como fazer essa consignação do IRS é o que vamos ficar já a saber de seguida. A sua atenção então, por favor. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS. 505, 152, 304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz na sua declaração do IRS está a ajudar a suportar a cruz dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, com esta informação útil, que é também um desafio à nossa solidariedade, chegamos praticamente ao fim do nosso tempo, apenas uma nota de agenda, uma nota final para lembrar que a Catarina vai estar com o Bispo de Aveiro, que é o Dom António Moiteiro, no próximo dia 16, quinta-feira, no Seminário da Diocese, para mais uma apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Repito, quinta-feira, dia 16, pelas 19h30. Todos estão convidados. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto